Ao acordar, se apresentar a vida, ofereça uma canção pra um amigo, pra uma amiga, pro pai, pra mãe, pra tia. Ofereça canções que assim você receberá muito em troca. Feito louco pelas ruas, com sua fé, gentileza o profeta. E as palavras, calmamente semeando, o amor, a vida, aos humanos, bichos, plantas. Terra, nossa mãe, nem tudo acontecido, de modo que se possa dizer, nada presta, nada presta. Nem todos derrotados, de modo que não de pra se fazer uma festa, uma festa. Encontrar, perceber, se olhar, se entender, se chegar, se abraçar, e beijar, e amar. Sem medo, insegurança, medo do futuro, sem medo, solidão, medo da mudança. Sem medo da vida, sem medo, medo da gentileza do coração. E de tanto oferecer canções, o retorno será gentileza.